Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas, irmãos, do livro Caminho, Verdade e Vida, da parceria Chico-Emmanuel, capítulo 1, 7 e 5, Cooperação. Emmanuel retira um trechinho de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31, e ele respondeu, como poderei entender se alguém me não ensinar? Quem respondeu? Foi um funcionário do alto escalão da rainha Candice, que era a rainha da Etiópia. Esse alto funcionário encontrava-se no deserto, numa caruagem, lendo Isaías, e não compreendia. Felipe, que andava nas proximidades, foi solicitado por um espírito que seguisse, se aproximasse dessa caruagem para ver o que estava acontecendo. E foi ali, então, que esse servo da rainha falou para Felipe, como poderia entender se alguém me não ensinar? Ele estava lendo Isaías, e os dois, então, entraram em um entendimento mútuo. Aquele que sabia, inspirado, ensinando, orientando, aquele que buscava o entendimento. Dentro desse texto, Emmanuel vai nos dizer o seguinte, desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem, é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros, portadores de princípios sagrados. Percebe, em toda essa atividade, a atuação sutil e magnânima do mestre, que não perde a ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou. Como norma imprescindível do desdobramento da iluminação eterna no mundo. Ninguém guarda a presunção de levar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Isto é, não é? Não achar que vai subir o outro, fazendo esforço para que ele suba. Não. O que Emmanuel diz aqui, ele se refere à solidariedade. Ser solidário ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa, sempre se valem dos homens que já passaram. E não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. E aqui abrimos um parênteses para sugerir a leitura da obra Paulo e Estevam. Que é imprescindível para compreendermos o cristianismo primitivo e a forma pela qual a cooperação de uns para com os outros naquele tempo fez com que o cristianismo chegasse até nós nos dias de hoje. Paulo e Estevam. Também da parceria Chico e Mana. Prosseguimos. Observemos o versículo acima, extraído dos atos dos apóstolos. Felipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Por quê? Aquele que ensina está fixando o aprendizado em si mesmo e abrindo-se à inspiração divina que o faz compreender mais e melhor. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. Pois não devemos esquecer, por meio do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. E ele não entendia Isaías. Além disso, ele ia de carro na sua caruagem e Felipe a pé. Humildade de aprender e devotamento, compaixão naquele que pode ensinar. Cooperação. Que possamos ser colaboradores do Cristo na divulgação da Boa Nova. Que possamos ser colaboradores humildes, entendendo que pouco sabemos, mas aquilo que sabemos podemos repartir. porque repartindo, vamos nos abrir para saber mais, entender melhor. Pensemos nisso. Jesus nos abençoa os passos sempre. Fiquemos com Deus. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Participe acessando nosso site.